A presidenta Dilma Rousseff já está a caminho de Bruxelas, na Bélgica. Ela vai participar do encontro que reúne líderes dos países latino-americanos e caribenhos, CELAC e também da União Europeia. Nós vamos conversar agora pela internet com o repórter João Pedro Neto, que está em Bruxelas. João Pedro Neto, muito obrigada pela participação. Quantos países devem participar desse encontro? Aline, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, são 61 países das duas regiões, além de autoridades, de instituições como o Conselho Europeu. Entre os temas em debate, as mudanças climáticas e as migrações. Os representantes também devem trabalhar para reforçar as relações comerciais entre as regiões e a cooperação em várias áreas, como ciência e tecnologia, educação e infraestrutura, além de políticas de emprego e desenvolvimento social. Eu conversei hoje com a Vera Machado, embaixadora do Brasil, junto à União Europeia, e ela me disse que, como resultado da cúpula, vão ser produzidos dois documentos com diretrizes para a cooperação entre as regiões. Nós temos, então, agora, uma, está finalizando a negociação de uma declaração conjunta e um plano de ação. Reflete a preocupação e o apoio, o interesse dos países da América Latina e da Europa, da União Europeia, sobre os grandes temas, tanto do cenário internacional, da política internacional, quanto temas que são pertinentes às relações bilaterais de todos os países. Na verdade, a agenda é muito grande do relacionamento e da cooperação também.